E olha, sem perder tempo direto à notícia, a Cruz Vermelha brasileira lançou uma campanha para arrecadar roupas, agasalhos e cobertores para a população em situação de vulnerabilidade social que foram atingidas pelas chuvas aqui em Alagoas. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo para que ela possa explicar para a gente como é que as pessoas podem ajudar nesse momento, né? Aliás, um momento muito difícil e complicado e a gente pode amenizar esse sofrimento trazendo aí essas doações, né Mônica? Exatamente isso, Wilson. Se a gente pode amenizar um pouco o sofrimento do outro, do nosso irmão, do nosso vizinho, enfim, de quem quer que seja, é muito bom. E essa oportunidade está aí para que você possa doar roupas, agasalhos, cobertores, né? O inverno chegou, as pessoas, muita gente vive em situação de vulnerabilidade nas ruas, não tem esses utensílios, né? Aquele agasalho mais quentinho para passar as noites é muito importante, então, ter com quem contar. Para falar sobre essa campanha, né, que está arrecadando agasalhos, cobertores, eu converso agora com a Elenice de Moraes, ela que é vice-presidente da Cruz Vermelha. Elenice, boa tarde, obrigado por nos receber. Onde é que as pessoas vão poder fazer essas doações e quais são esses tipos de roupas que a gente falou que poderão ser doados? Boa tarde. Boa tarde. Em parceria com o Parque Shopping, a Cruz Vermelha está arrecadando cobertores e agasalhos durante todo o mês de julho. É uma possibilidade de você doar dentro do Parque Shopping, em frente à loja Le Biscuit, cobertores e agasalhos para atender justamente a população vulnerável, econômica e socialmente, tanto as pessoas em rua como nos abrigos e as que serão, né, se houver situações de enchente, vitimadas pelas chuvas. Já existem instituições certas para onde vocês vão fazer essas doações? Nós temos o cadastro de 42 instituições que são parceiras e sempre recebem, né, nossas doações do que nos é enviado, a gente faz o repasse, como também serão feitas atividades em rua e atender, obviamente, se for necessário, em razão das chuvas, os vitimados das enchentes. Além desse ponto, no Parque Shopping, as roupas, os agasalhos, cobertores também podem ser deixados aqui na sede da Cruz Vermelha, no bairro de Mangabeiras? Sim, nós estamos recebendo e já agradecemos, né, aqui na nossa sede, na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2889, das 8 da manhã às 17 horas, de segunda às sextas-feiras. Essa campanha, ela tem data para término ou é uma campanha permanente e vocês vão receber o máximo de peças possíveis? Aqui na instituição, a gente fica permanentemente em campanha, recebendo tanto roupas, agasalhos, cobertores, cestas básicas, materiais de higiene e limpeza, qualquer outro material que nos seja doado. No Parque Shopping, a campanha será no mês de julho. Ok, obrigada pelas informações. Eu conversei com a Helenice de Moraes, vice-presidente da Cruz Vermelha daqui de Maceió. Lembrando que tem um telefone para você, ficou com alguma dúvida, quer tirar alguma informação, receber alguma informação dele, você pode entrar em contato através do 3325-2430, 3325-2430. E lembrando que a sede da Cruz Vermelha fica aqui na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2889, no bairro de Mangabeiras, e funciona das 8 da manhã, das 8 ao meio-dia e das 2 da tarde até as 5 horas da tarde. Então, se você tem aí, já separou aquelas roupas, né, que você não está cabendo mais em você, mas estão em ótimo estado, não é roupa velha, tá? É roupa ainda em bom estado, tem lençol, tem cobertor, tem agasalho, pode doar, então entre em contato com eles, leva no shopping ou então traz aqui na sede da Cruz Vermelha em Mangabeiras. Voltamos com você, Wilson. Muito bem, Mônica, bem lembrado por você, lembrando que não é descarte, viu, gente? Quando você descarta uma coisa, você joga para o lixo. É doação, tá? Não é descarte, ah, essa roupa aqui rasgada, não quero mais, não pode fazer isso, tá? Essa roupa rasgada, você já vai descartar, tá? Você faça a doação daquelas roupas que estão em bom estado, ou qualquer outro produto que assim as pessoas possam utilizar. Obrigado, Mônica, agradeço a nossa entrevistada também, agora é hora de você fazer o exercício da solidariedade, tá bom? Muito bem.